Tá começando o esporte por esporte, tá levado em sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando Gomes, deixa o clima envolvente, tá alegrado o ambiente, tem um toque musical. Você agita, tá que cita e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, a sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, viajante no sofá, é pra já, quero ver você em casa. Participar, mandou o cartão no ar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate-forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate-forte, e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate-forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate-forte, e é líder de audiência. Deus existe. Boa noite, boa noite senhoras, boa noite senhores, boa noite a todo o público, telespectador, de toda a Machada Santista, forte abraço a todos. Chegamos aqui ao vivo, hoje, quarta-feira, nosso tradicional esporte por esporte, pela Santa Cecília TV, mais esporte pra você. Estamos aqui ao vivo, na produção dos companheiros, o jornalista Aldo Neto e o nosso Gil Pérez, nos dando a seguinte composição de mesa. À esquerda, a presença do meu querido companheiro jornalista eterno vereador, querido Nelsinho Filho, prazerosamente integra a mesa, está aí o Nelson. E além do Nelsinho, tenho comigo aqui à esquerda, meu querido deputado estadual, Luciano Batista, que me dá o prazer da presença também. A ala direita está composta pelo jornalista Paulinho de Brito, e além do Paulo, completa-se a mesa aqui com o companheiro, o nosso queridíssimo jornalista Aldo Neto. Pronto? Então pronto. Vamos aos fatos? Então vamos aos fatos. Eu conheci o Fuzile, pessoalmente, no Santos Futebol Clube. Mas você comeu, Armando? Hã? Você comeu? Não, não, não é o Fuzile Massa. O Fuzile, o jogador que arrebentou com o Rodrigo ontem, né? E ele deu uma declaração boba, e disseram, se você não pega, ele faria gato sapato, ele faria... Por isso, uma bobagem que ele falou. O Fuzile é um cara espetacular, eu convivi com ele no tempo que o Muricy Ramalho era o técnico do Santos Futebol Clube, nesse tempo ele jogava o Neymar no Santos, e o Fuzile sempre foi muito cordato com a imprensa, com todo mundo, tentava falar o português, não conseguia, né? Eu não posso crer, prefiro não acreditar, que a entrada no Rodrigo tenha tido a maldade, né? O doutor Alba, médico reputado na cidade de Santos, um grande médico, ele falou que entre hoje e amanhã daria um veredito mais apropriado e mais específico sobre o problema do Rodrigo. Mas é lamentável, né? Porque o Santos vem ganhando e perdendo jogadores, você vê que dificuldade para recuperar o Bruno Henrique, aí sai o Bruno Henrique, vem a contusão do Eduardo Sacha, que já não joga três partidas, né? Agora vai voltar os dois, aí machuca o moleque. Quer dizer, é preciso ter sorte na vida também, você até para atravessar a rua precisa ter um pouco de sorte, né? Se não, não adianta. É isso, Nelson. Boa noite, Nelson. Isso mesmo. Boa noite, Armando. Boa noite a você, telespectador amigo da Santa Síria TV, sem contar com o Gabigol, né? Que não vive um dos melhores momentos, né, Armando? É. E isso também acaba prejudicando ainda mais, até porque o setor ofensivo do Santos já está altamente comprometido nesse sentido. Esse menino, o Rodrigo, para mim, é uma das grandes esperanças que nós temos no futebol do Santos, futebol clube. É uma pérola, né? Uma pérola. Mais um raio que cai, né? Do mesmo lugar que nem diz o outro. E, complementando o meu destaque, Armando, eu falo da segunda divisão do futebol paulista, do time da Desportiva Guarujá. O embrolho continua. O Ministério Público não avançou em nada com relação ao laudo de AVCB, de acessibilidade, enfim. E a Federação Paulista, hoje à tarde, às 15 horas e 45 minutos, deu o jogo como suspenso, mais uma vez. Mais um da bola. Então, já foi Barcelona Esportivo, Mauá e agora o Primavera de Indaiatuba. Mauá foi o último. Mauá foi o último. E agora o Primavera de Indaiatuba, que seria o jogo do próximo sábado, às 15 horas. Jogo marcado para o estádio Antônio Fernandes. Interditado, ainda não vai poder receber a partida. Mais um W.O. e agora não sabe o que faz. A diretoria marcou para amanhã uma coletiva, a partir das 10 horas da manhã, lá no estádio Antônio Fernandes, para falar do futuro da equipe. Eu, particularmente, acho que eles vão pedir o boné, porque não tem condições. São nove pontos já, menos, no campeonato. Muito embora tenha empatado duas partidas. Empatou com a Mauense 2x2 no primeiro jogo, fora de casa, e empatou agora com o Jaba Clara, no último final de semana, lá no estádio Espanha. Mas é muito pouco para quem quer chegar a alguma coisa no campeonato. Isso é uma pena, não é uma pena, é uma pena, é uma pena, mil vezes uma pena, porque lá no Guarujá, rapaz. Como saiu o craque, Guarujá, Vicente de Carvalho, todo aquele... Há quem diga que ainda saia. Como vinha jogador de lá, era uma fábrica, era uma confecção. A se fazia um craque. Eu não vou citar um, dois, três, quatro, porque eu vou esquecer seis, sete, oito. Eu não vou citar ninguém. Mas vocês sabem perfeitamente o quanto jogadores saíram de lá para o mundo. Para o mundo, para o mundo. E, de repente, um problema de estádio, de estádio, e isso já vem se arrastando há muito tempo. Um estádio bonito, hein, Armando? Um estádio bonito. Diga-se de passagem, o estádio está muito bonito. Bem posicionado, que é o estádio municipal Antônio Fernandes, né? Leva o nome de um dos grandes craques do futebol brasileiro, Antônio Fernandes. Enfim, não sei se são as autoridades, se são os prefeitos... Porque já passaram três ou quatro prefeitos com esse estádio e os problemas mantêm-se. Portanto, não é um problema político. Porque muda prefeito, entra prefeito e continua essa interditação do estádio Antônio Fernandes. É inacreditável. Uma hora é o para-raio, outra hora é o vestiário, outra hora é o arquibancado, outra hora porque o acesso não é condizente com a necessidade do público. Cada hora tem uma justificativa. E a DG sofre com isso. Uma equipe simpática, uma equipe bastante simpática e que já fez bonito também. E agora lá mesmo está jogada as traças. Desculpe. Armando, vendo esse episódio drástico que nós vivemos aí na madrugada de sábado para domingo, lá em São Paulo, aquele ocorrido lá do fatídico incêndio naquele prédio, a gente percebe que realmente as autoridades têm que se acercar um pouco mais dessas questões de segurança. E a gente sabe que o Ministério Público é um órgão muito responsável e está cobrando alguma coisa que realmente não existe ali naquele momento. Exatamente. Mas isso teria que ser feito, Armando, com todos os estádios do estádio de São Paulo. Porque a gente percebe que o estádio municipal Antônio Fernandes, você sabe muito bem disso, ele tem aí um status quo bem melhor do que grande parte dos times que disputam a segunda divisão do futebol paulista. É verdade, é verdade. Hoje tem lá as arquibancadas com conforto. Outros nem podem jogar, outros nem estádio tem para jogar, nem Atibaia. Mas Atibaia nem pode jogar no estádio. Justamente. Então, que seja, né, eu estou fazendo uma analogia com o concorrido lá em São Paulo, que as autoridades realmente apertem o cerco, mas de todo mundo. Por igual. Por igual. Não pode fazer para um e abrigo para o outro. 11 horas e 15 minutos em toda a baixa hora. Se você estivesse agora na Assembleia Legislativa, o que você poderia fazer para interferir nesse caso? Nada, né? Boa noite, Armando. Boa noite aos amigos da mesa, aos nossos telespectadores. Mas depende. Qual é a razão, objetivamente? Por que está interditado o estádio? O estádio está interditado por alguns pontos apontados pelo CAEX. O CAEX é um órgão do governo estadual. É um órgão do governo estadual, é um representante do Ministério Público, um promotor que vem e faz toda a vistoria. E ele aponta ali algumas coisas que ele acha que... E o que seria essas coisas? É no tipo novo. A acessibilidade ainda, o AVCB, ainda está com problema no AVCB, mas principalmente na acessibilidade. A AVCB explica o negócio dos bombeiros. Auto de vestoria do corpo de bombeiros. Tem que explicar bem, porque é um... Auto de vistoria do corpo de bombeiros. O vereador aqui de Santos, certa vez, aqui nessa emissora, disse que tinha gente morrendo por AVCB. Não acontece. Ele errou numa letra, coitado. Passou uma letra. Agora, e com relação à Federação Paulista, é que vem a dicotomia da coisa, né? Porque com relação à Federação Paulista, você esteve lá no mesmo dia que eu estive, inclusive, conversando com o presidente Reinaldo, o Reinaldo Bastos, e ele falou que a vistoria que ele mandou fazer, que os profissionais, os técnicos dele, deu com condições totais de mandar jogo no estádio. Então, quer dizer, você vê que há um contraditório. Sim, mas falta o AVCB. AVCB e alguns pontos de acessibilidade que a prefeitura ainda não adequou. Então, eu vou voltar na questão que o Amando falou aqui. Precisa de um... a prefeitura dar uma mão. É. AVCB é uma coisa que todo lugar tem que ter. Eles estão fazendo, eles estão... É. Eu acho que isso devia ter sido feito há um bom tempo. Com certeza que isso vem desde o falecido, desde o falecido... Não, na época do Maurici, não. Do Maurici? Não, naquele período, eu mandava jogo lá, não tinha problema. É, o Adeguero já mandou jogo há muito tempo lá. Isso é uma coisa nova, mano, porque deve ser de dois anos para cá. Essas adequações, não. O Reino acabou de ser reformado para a Copa do Mundo lá, foi sete... É isso, por isso é que eu estranhei. Por isso é que eu estranhei. E aí que é lamentável. E é nisso que a própria prefeitura se pega, né? Hoje, os dirigentes da prefeitura... Eu vi, inclusive, uma entrevista do secretário de esporte dizendo o seguinte. Como que libera para a Bósnia treinar e colocou lá cerca de 4, 5 mil pessoas naquela oportunidade para assistir o treinamento? Com todo o respeito, a Adeguero nunca vai colocar esse público. Com certeza. É muito difícil. E agora não pode mais mandar jogo oficial e não fazer esse treinamento. Mas, Paulo, a Adeguero nunca vai colocar esse público. Você tem uma bola de cristal aqui? Claro que pode colocar numa final. Pode colocar, sim. Pode colocar numa final. Não sei a cidade, se unir. É, claro que pode colocar. Mas é difícil. Assim, eu acho, assim, tem coisa que tem que ter uma coisa... Tem uma coisa, tem uma hora que chama-se boa vontade. Se é uma VCB, e aí vamos corretar no VCB. Não dá para ficar... Olha, não tem VCB, não tem VCB. Então, tem que... Eu entendi o que o Nelson falou. Tem um outro problema, que é mais sério. Chama Ministério Público. Que é a entidade mais imbecil que criaram na Constituição brasileira. Veja bem, eu não vou por essa linha. Se está lá, se tem um órgão do Ministério Público que está cobrando acessibilidade, de cadeirante, deve ser isso, coisa de cadeirante, pô, tem que fazer. E não é uma coisa difícil, porque o mais importante, né, o seu Estado é lindíssimo. O Estado está bem feito, o Gramado, o Alambra, está tudo para vestirar. Agora, tem dois detalhes. O CAEX cobra acessibilidade e o AVCB. Então, tem que estar claro. A gente fica lamentando aqui, e não se fala claramente qual é o problema. O problema é o problema administrativo. A Prefeitura alega que avançou bastante. E o que ficou foi muito... Pontos muito pequenos. Mas se não tiver nada completo, não adianta. Sim. É lamentável, porque eles se apegam a coisas meticulosas. Meticulosas mínimas. Olha, esse alambrado teria que estar a 3 metros e meio, está a 3 metros e vinte. O secretário deu um exemplo, por exemplo, a tomada. A tomada não estava de acordo com as medidas oficiais. Então, você tem que abrir toda a parede para tirar ali aquela parte elétrica ali e subir a tomada na medida oficial que eles estão pedindo. Então, quer dizer, são alguns pontos que ele colocou que realmente... Mas era para estar resolvido isso, porque quem sofre é ADG. Fica dizendo, W.O., 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 W.O. O senhor não... Ontem eu encontrei... Eu me disse que foi rapidamente. Encontrei um senhor ontem com a esposa dele, mano, que são fãs do seu programa, acompanham desde o começo do programa. O senhor Fernando Guedes estudou com você no Colégio Santista, ex-Cozipano. Fiquei conversando com ele e ele falou uma coisa que ia ser... Olha a importância do programa, mano. Ele falou assim, ele e a esposa, se um dia... Olha, não vai ficar chateado. Se um dia o Arumando morrer, eu morro junto. Olha isso. Legal, legal. Mas ele falou que se encontrava na igreja, ali do lado do Escola de Carroza, a igreja Nossa Senhora... O Coração de Jesus. O Coração de Jesus. E que passava por você e brincava e falava assim, Deus existe. Aí você virava e falava assim, existe mesmo. E é sócio do Santos desde 1960. 33, 40 a carteira dele. Olha que coisa. E eles ficaram comigo ali uns 20 minutos falando das coisas que você aprontava no colégio. Eu não posso falar aqui, claro, né? Porque você era um imperalta no Colégio Santista. De 1960 e pouquinho e tal. Então, é gostoso ouvir um depoimento espontâneo das pessoas. Então, o senhor Fernando Guedes, um abraço aí. Ele está aqui, ó, registrado. Seu ex-colega de classe, né? Não sei quem passava cola para o outro, né? Não sei. É legal, legal. Ele é de Santos? É de Santos. Bora ali perto do Shopping Praia Mar. Legal. Grande abraço aí, então. Legal. São hoje horas e 21 minutos em toda a Baixada Santista. Deixa eu garantir o destaque do Paulo Medivrito. Boa noite, Paulo. Boa noite, Armando. Boa noite aos companheiros da mesa. Boa noite, pessoal, para você, amigo telespectador do Esporte por Esporte. Eu acho que das cidades que compõem a Baixada, Guarujá, talvez sem ser Mastradamus e ter bolinha de cristal, com certeza é a única que vai revelar jogadores, porque lá tem campo. São mais de 30, não é isso? 32, cara. 32. E a DG já acendeu a Série A3, não acendeu? Já. Quanto qual foi o público lá? Não chegou a 2 mil. 2, 3 mil, mais ou menos. Então, o Cláudio Santos Futebol Clube tem dificuldade de colocar 4 mil, 5 mil aqui, então não precisa ter bolinha de cristal, porque é uma estadística. Tomara que um dia coloque 10 mil. E outra coisa que a Federação Política de Futebol está exigindo, o próprio São Vicente tem uma probabilidade de voltar, mas, infelizmente, a dimensão do estado de Manso do Rio de Janeiro parece que não vai permitir, que eles estão exigindo 105 por 96, que é a medida do campo. Não tem mais aquelas três medidas, certo? 105 por 96? É, e lá provavelmente não vai dar para fazer isso. É brincadeira. Então, existia uma expectativa do São Vicente de voltar, mas, infelizmente, parece que isso aí vai atrapalhar. Lá está 90 por... 90 por... 80 e pouco, né? É a medida mínima oficial que era. Não, mas pera um pouquinho, pera um pouquinho, desculpe. O gramado do Manso do Rio de Janeiro é menor que a DG, eu aposto a minha vida. Não, a DG é oficial, 105. Mas é que tinha 96. Agora, o que o Paulo está colocando, ele tem razão. Não existe meio físico, geográfico, do gramado do Manso do Rio de Janeiro crescer. Não tem como. Não tem. Só se tu empurrar para essa rua, empurrar para aquela rua. Só se inverter, tirar um pouco o muro, pode até ser, mas também existe um espaço que tem que ter atrás do gol. É, é difícil, vai ser difícil. Aí, acaba sendo um obstáculo para o alvinegro Vicentino voltar. Mas o meu destaque vai em cima do Fusiri. Eu acho que o Fusiri, logo após o jogo, deu uma entrevista com o jornal local, onde ele falou que tomou três canetas e o único meio de parar o Rodrigo era... Ele se expressou mal. Ele se expressou mal. Ele foi inábil. Agora, no outro dia, com certeza, o Divino Espírito Santo foi lá no ouvido dele. O Odiconha? Não. Algum dirigente do Nacional falou, retifique isso aí porque pegou mal. Aí ele falou que falou em tom de brincadeira. Eu acho que a Comebol, a que dirige, que organiza a comunidade, ela tinha que falar assim, enquanto o Rodrigo estiver no estaleiro, ou seja, inativo, você também fica afastado. Seria uma punição, porque ele, na verdade, falou em tom de brincadeira, se é que falou, mas, na verdade, ele pegou o garoto. Olha, ele foi por trás. E parece que vai ser só uma entorce, viu? Graças a Deus. Ainda bem. Jogador de futebol, você não pode pensar em certas pérolas, né? O Daniel Alves, lateral direito, não foi, Alves? Quando faleceu, aquele jogador italiano, lembra? Morreu no vestiário agora, questão de... Morreu no hotel. Morreu no hotel. É, no hotel, isso. Morreu na concentração. É verdade, no hotel. E o Daniel Alves foi se expressar e disse o seguinte. É, mas tem que ver que está morrendo muita criança na África também, todo dia. Olha que habilidade. Como coisa que... O fato justifica o outro. Daniel Alves, hein? Multimilionário, na Europa há mais de 11 anos. Foi inábil. Mas profere essas pérolas. Essas pérolas, hein? Como o nosso rei também profere as pérolas. Também, também. É, quem quer é craque com a bola no pé, não pode ser, você quer ser craque com a língua aberta, né? É, não tenho dúvida. Qual é o seu destaque, Alves? Boa noite. Boa noite. Antes de dar o meu destaque, vamos às cornetagens da vida. Eu acho engraçado esse estado de Ministério Público aí que está atrapalhando a ADG agora. Tem um cara aí do Ministério Público, armado aqui de Santos, conhecidíssimo, foi atrasar a vida da cidade. Atrasou aí o VLT por causa de um desvia para cá, desvia para lá. Aí três anos para ficar pronta a obra da primeira fase. E agora é candidato a deputado estadual, adversário aí do Luciano Batista. Em dobradinha, num partido, fazendo dobradinha com o ex-prefeito, a qual ele atrapalhava. Vai entender, né? Parador de salva. Quem vai ser candidato a deputado estadual? Um membro do Ministério Público. Com qual prefeito? Ah, Luciano. Não vou fazer propaganda política. Fora do atifar. Dando um pitaco aí na questão do fossile, primeiro quero parabenizar o Orlando Rolo, a que eu conheço desde garoto, nem sempre estamos do mesmo lado, a maioria das vezes, mas pelo menos tomou uma atitude, veio ao público e o Santos vai a comer bola, o que faz bem, cobrar alguma atitude, podendo ser até o que o Paulinho sugeriu. Eu não conheço o fossile, conheço o fossile de macarrão, por isso que eu perguntei para o Armando se ele comeu, de repente não fosse ele bom por aí, mas eu acho que é algo que a gente precisa ter consciência, principalmente a gente que vem comentar, é que aí a gente precisa conhecer a regra do jogo. A regra do jogo prevê falta. A falta não é proibida, a falta é punitiva. Você pode derrubar o adversário com falta, mas você toma cartão, você dá uma bola parada para o adversário, às vezes dá pênalti, depende do local, que é a falta cometida dentro do estádio. A falta é no jogo, o que não pode é ter uma falta desmedida em que cause prejuízo físico à saúde do adversário, como foi o caso. Aí que eu acho que o fossile errou. E errou a da entrevista, que pese valorizando o talento do Rodrigo, que já é uma realidade, mas não precisava ter dito isso. O meu destaque, já que ninguém falou, é da derrota do Santos de ontem, Armando. E eu fico pensando, e eu vou dar uma informação inédita aqui no problema, viu Armando. Está todo mundo abismado com o futebol que o Santos apresentou ontem, né? É geral. Não vi um Santista satisfeito. Principalmente com algumas figuras que ficam aí no time titular, e já provaram ao longo do tempo da sua trajetória no Santos, que podem até ser peça de reposição para algum jogo, mas não protagonista. São bons atores coadjuvantes para a ocasião. Vou dar dois exemplos para não citar mais. O Léo Cittadini e o Jean Mota. Aí você fala assim, pô, coitado do Jair Ventura, ele não tem opção. E ele tem opção no banco. Eu fui procurar saber por que ele não usa o Vitor Bueno como meia. Que ninguém entende isso. E aí fiquei assustado, quando me deram a informação, que o Jair não gostou da entrevista dele, dizendo que o Santos não precisava procurar a camisa 10, que ele fazia essa função. Parece que foi uma entrevista, um depoimento dele, não sei. Desde que ele deu essa entrevista... O Jair não teria... Mas agora, vai se apegar nisso para... Desde que ele deu essa entrevista, nunca mais atuou como titular, entra em cinco minutos finais, três minutos finais, e, gente, o pouco que eu já vi o Vitor Bueno jogar... Eu prefiro o Vitor Bueno com um, sem os dois pés, do que o Léo Cittadini em plena saúde física dele. Com certeza. E eu não sou cego de futebol e acho que nem o Jair Ventura. A gente precisa olhar o negócio muito importante, que é o desempenho em número de pontos, em número de resultados e de pontos do Santos no ano. A gente conquistou 50,6% dos pontos que estavam em disputa. É muito pouco. Empatou muito e perdeu muito em 23 jogos, que foi o que o Santos jogou até agora. Então, precisa se olhar com cuidado na situação do Santos. Ninguém pode ser maior que o clube. Essa história de picunha é porque o jogador falou. Já vi técnico dando bola de vôlei para o jogador do Santos, porque o jogador elogiou uma palestra do Bernardinho. Ninguém é maior que... Essa vaidade é o que estraga em qualquer lugar. Ninguém é maior que a instituição. O Leão que não gostou, não foi? Foi o Leão e o William. O William não o levantador. O William sem travante. Eu vi essa cena, foi a coisa mais ridícula. E que pese eu gostar do técnico Leão, mas a vaidade do técnico Leão e da pessoa Leão é um outro problema. O Leão é muito vaidade. E o Jair está indo pela mesma linha. Jair, o que você ganhou até agora no futebol? Quer que eu te responda? Você sabe. O torcedor Santista também. Então, gente, menos é mais. São 11 horas e 30 minutos. Então, a Baixada Santista estamos ao vivo para toda a costa norte e sul. Banderete, deixa eu dar uma notícia aqui. Que amanhã, amanhã eu digo quinta-feira, começam os jogos da Unisanta. 35ª edição. Estou com essa camisa aqui. Essa camisa já é atinente aos jogos deste ano, né? Está bom, pô. Está bonita muito... Está batido na eleição do Santos. É uma camisa muito bonita dos jogos da Unisanta, 35ª edição, né? O Luciano, parece que você ia ser convidado, não sei se foi. É verdade. Para integrar o júri, que temos a escolha do rei e a escolha da rainha. Eu vou, se me convidar, eu vou. Mas qual que você vai julgar, o rei ou a rainha? Não, eu não tenho que julgar os dois. Que problema, não tem preconceito racial. Nada de preconceito racial, eu só vou julgar mulheres, homens não. Não, tem que julgar... Não, não é racial, é preconceito de gênero. Não, mas não tem nada disso. Não, não tem nada disso. Se eu convidado, eu vou lá. Bom, deixa eu dizer, fazendo certo, tem uma grande festa programada para amanhã. Mais ou menos umas 20 horas a gente vai ter o caderno regional. Segue a nossa grade normal. Aí transmitiremos ao vivo essa festa, essa festa de abertura da 35ª edição dos jogos da Unisanta. E qual é o seu surpresa, como a Saninha arrumou a aniversário? Qual é o seu surpresa? Se eu falar, deixa eu de ser surpresa. Mas você tem a notícia? A notícia você tem? A notícia tem, mas não posso falar. Depois do pé do ouvido eu te falo, tá bom? Mais de qualquer momento. Pabllo Vittar. Eu viria. Eu gosto, acho que é um cantor. Nós tivemos... Não, cantor não, cantora. Cantor. Ou cantora, tanto faz. Bom, nós tivemos outro dia, outro dia nós tivemos nesse último domingo, lá no Estrela de... No Estrela... Desculpe, no Loiras Geladas da Madrugada. Opa. Onde é Loiras Geladas da Madrugada? Lá no Marapé. Com a minha querida Eliana. Estivemos lá. Nesse dia o Luciano Batista picou a mula, não foi conosco, mas foi uma turma lá. E, aliás, lá no Loiras Geladas da Madrugada, que fica aberto na madruga toda, pra você pegar a sua serva, né? Seu Guaraná. Nós temos imagem lá. Eles estão, a Jo, a Eliana, tá todo mundo acompanhando. Se tiver imagem, pode soltar. Porque, olha, é uma equipe bem nutrida. Olha lá, Xinha, Denise... Xinha. Xinha, Denise. O clube do Bocada. Denise estava no terceiro, quarto, o pasteleco dela, enorme. O Xinha me falou que, do Cali, de pênalti, você só pede quem é trouxa. Olha, olha, olha que maravilha. Olha que maravilha. O que é isso, meu filho? Batata frita, bacon, batata frita, bacon, né? E o que tem por... É cheddar, catupiry e... É cheddar ou... Isso aí tá... Isso aí se chama batata frita boa morte. Sobe o colesterol e... Quando a Jo colocou... E é uma delícia. Quando a Jo colocou isso aí, o Paulo Henrique passou a ter soluço. Eu comi dois de pastão. De pastão. Maravilha. Nunca comei um pastão igual a esse. Muito gostoso. Nós temos dois meninos no estúdio aí que estão com água na boca. Para. O que é isso? Imagens lá do Loiras Geladas da Madrugada. Quem é o câmera, mano? Era o... O Lá Lá ou o Ruminho? Lá só. É. Acho que é engraçado, né? O Lá Lá. É bom que esse prato aí não engorda, né? Você vê o formato da turma que ela lhe. Olha lá. O Ruminho tá ali comendo. Não pega o tempo. Ah, então... Paulinho, o Chinha. Tudo fininho. Que Deus te conserve as vistas, porque o estômago já era. Eu comi metade daquilo lá, viu? Eu comi metade daquilo ali, comi dois pastéis e umas cinco latinhas de cerveja. Agora que é essa? Mas, mano, comer isso aí é ótimo. Como pode, né? Olha, a delícia também. Bem nutrida. Olha o sal, olha, meu Deus do céu. Bem nutrida também. Olha o Chinha. Ali na ponta direita também eu vou te falar, hein? Rubinho também. É, eu vou te falar, bom prato, deglute bem, deglute bem. Eu olho pra essa Coca-Cola, eu lembro do Luciano Fatioli, não sei porquê, irmão. Bom dia. Ah, grande passeio. Esse é o prato... É catupiry, cheddar, batata frita, batata palha, o que mais? Tudo... Bacon? Bacon. Tudo junto? É, tudo junto. Calabresa. Calabresa. Calabresa eu vou entregar aqui. O Armando falou, ó, esses garfinhos aqui não saem pra lá. Não, mas é... Não gostei do garfinho. Substitui esse garfinho aí, pelo amor de Deus. Esse garfinho é terrível. Agora veja o pasteleco. Veja só. Veja uma hora, hein? Veja só. Preparou carne, azeitona, tomate seco. Olha lá, olha lá. Vai vendo. Vai vendo. Calabresa ali, ó. Ela vai fechar. Tudo cheio de calabresa, carne, tomate seco, azeitona sem caroço. Detalhe, dá uma olhada na higiene, né? Luvas, touca, tudo com... Nada de... Tudo, ó lá. Tudo feito na higiene. Pegadora ali. Da minha amiga Jô. Tudo como manda o segureiro. Isso, né, Paulo? Olha lá. Essa moça é nossa conterrânea, lá de São José, lá do Rio Branco. É, lá de São Vicente, grande. Ela é de Samaritá. Hoje ela mora em Samaritá. Olha lá, agora ela vai cortar, quer ver? O que que ela tá passando ali? Olha, 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 vai fechar o pastel, quer ver? Vai fechar o pastel. Atenção. Sensacional. Quem faltou hoje? Eu consegui comer dois. Comeu dois desses? Dois desses aí. Benzadeiro. Tá podendo, né, Paulo? Eu fui o único. Tá podendo, né, com dois desses aí. Tá sem comer desde domingo. De graça até, e eu sou na tosta. O pastel desse tamanho mesmo foi especial pra vocês. Não, 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 é desse tamanho mesmo. É desse tamanho, pra todo mundo. É assim, esses caras não têm escrupulos. Ela vai fechar agora. É um pouco estranho de ver. Ela vai fechar, quer ver? Ainda não fechou. Ela já fechou, ela só tá fazendo essas arestas aí, pra poder botar... Tá parecendo um saco de cimento, dá uma olhada. Olha só. Ele é bom pra cima. Tirou o plástico e agora, atenção. Rapaz. Olha o detalhe do óleo. Pelo amor de Deus. Que beleza. Posso sair? O programa pode comer. Olha só. Olha só. O Luciano já se arrependendo de ter ido naquele dia. Que pastelaço, hein? Esse é um pastelaço, aço, aço, hein? Quem foi o primeiro a... Que maravilha. Olha só. Comeu o pastel? O Felipe tá quase infartando ali, hein? É que sou o Rubinho, não, Rubinho? O Rubinho... Esse menino Rubinho também não engorda de ruim, né? Não, não. De vergonha, isso é tudo como coube, né? É muito ruim. Lá de Subir, desceu um morro a pé todo o dia, não sei. Ah, tá. E muita maldade no coração, por isso que eu engordo. O primeiro foi tu, Armando, olha lá. Olha lá, olha lá. Não, mas eu... Eu? Não, acho que já tinha gente que já tinha com medo, hein, antes. Atenção. Atenção. Mas tá quente, tá muito quente, Armando. Calma, Armando, tá muito quente. O filho do Felipe Família, do lado da Mãe, tá traçando... Sensacional, hein? Sensacional. Loiras geladas da madrugada. Paulinho, vai pro cá. Paulinho, tá arrebentando num de queijo ali. Gostoso, viu? E vou voltar lá pra comer várias vezes. De queijo, Paulinho? Gostoso. Eu comi um de carne. São... Lá no... O Xinha tava... O Xinha comeu o gelato. Voltamos já já. Onze horas e trinta e oito minutos. É rapidinho para Grupo Macu com a sua mania de morar bem. É rápido. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera. A troca de óleo da galera. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Sasmã. Tudo que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasmã, você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasmã tem tudo isso pra você. Além do mais, a Sasmã conta com a maior variedade de indústres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasmã. Soluções inovadoras. Visite o nosso showroom. A vida da Rostom Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 21 38 67 68. Sasmã. Autoposto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quarksos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria. Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax, 3235-6948. Bar e restaurante Dois Irmãos. Onde a qualidade e preço justo fazem a diferença. Ambiente familiar e climatizado. Venha provar uma das mais gostosas comidas caseiras de Santos. Sem contar o atendimento VIP da equipe do Neguinho. Ou se preferir, ligue, faça seu pedido e entregamos na sua casa. Bar e restaurante Dois Irmãos. Rua 1º de Maio, 195, Aparecida, em Santos. Telefone 3236-0713. Nesta quinta, cerimônia de abertura do 35º Jogos da Unisanta. Muita emoção com o desfile das delegações. Escolha do Rei e Rainha dos Jogos e muitas atrações. Ao vivo, logo após o caderno regional. E na sexta, o jogo de abertura do futsal masculino Fefest Unisanta vs Arquitetura Unisantos. Ao vivo. Jogos da Unisanta. É emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Braga Vineus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se é a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Nós estamos de volta para toda a Baixada Santista. Nosso Esporte, Cura Esporte, na Santa Cecília TV. Terminaram os jogos pela Libertadores em São Januário. Lamentavelmente o Vasco da Gama acabou perdendo para o Cruzeiro. Do Mano Menezes, 4 para o Cruzeiro. 0 para o Vasco da Gama. Esse placar acarretou uma série de brigas. Lá entre a torcida, é falha com o direito, com o dirigente também. Conselheiro, o próprio presidente do Vasco da Gama. Teve que o juiz parar a partida em função desse problema. Até pediu para os jogadores do Vasco tentar amenizar a situação. Agora veja bem, a gente aqui sempre tem que ser contra a violência. Seria uma aberração quem usasse um microfone, uma câmera de TV e fosse a favor da violência. Seria incrédulo, incrédulo. Muito bem. Agora, existem momentos que não justificam, mas explicam a violência. Por exemplo, não é mole você, torcedor do Santos Futebol Clube, jogar na Libertadores, e perder de 4 a 0 dentro da Vila do Amiro. Aconteceria a mesma coisa. Os senhores viram que o Santos fez uma grande partida contra o Barcelona ali em Guayaquil. Botou aquela bola na trave, estava 0 a 0. Estão lembrados? Ou não? Não estão lembrados? Muito bem. O que aconteceu? O lateral esquerdo do Barcelona deu um centro, o cara meteu, senteu esse corpo, pôs a cabeça na bola e o Santos perdeu 1 a 0. Foi eliminado aqui. E aquilo foi motivo para que se quebrassem mais de 10 a 12 orelhões das redondezas ali. Carros foram... Quer dizer, o Santos não aceita. Não se justifica. Não é motivo. Não se justifica. Até porque foi 1 a 0. Foi um foro tulto da bola. Aconteceu. Agora, pelo amor de Deus, hein? Pelo tomar de 4 a 0 dentro de São Januário. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem puder me responder, responda. Por que que o Vasco chegou na Libertadores? Pelo grande trabalho do técnico Zé Ricardo, com o elenco que tinha ano passado, que foi desmontado após a derrota do Eurico Miranda no Imbrola. Mas, desculpe, Aldo, o Vasco chegou entre os 6 primeiros? Chegou. Chegou, né? Chegou. Eu não estou lembrado. Só que o time foi desmontado. A grande peça daquele time é o Nenê, que hoje está no São Paulo, fora outros que saíram. E chegaram reforços de qualidade duvidosa. Um, a torcida do Santos conhece bem. O zagueiro Weller, que foi campeão paulista no Santos em 2015. Mas era horrível. O horrível é titular no Vasco. Eu posso informar a você? E aconteceu uma coisa no Vasco essa semana, Armando, que eu nunca vi na história. Eu não sou contador para dizer que é fato inédito. Pode ser que já tenha acontecido, mas eu, particularmente, nunca vi. Fizeram a auditoria independente que acompanhou as contas do Vasco, Armando. Sabesteve de dar um parecer. Por quê? Você já fez isso? Fez a auditoria e não deu um parecer. A auditoria para não aparecer. Porque a situação está tão... Confusa. Periquitante. Periquitante da situação financeira do clube. Se for falar a verdade... A auditoria falou... Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Mas, pô, então não é auditor. Eu, se sou o presidente do Vasco, eu não pago. Ou peço a Justiça. A auditoria do que não aparecer, centroavante tem que fazer gol, técnico escala time. Ou mudou isso? Agora, quando essa auditoria deixa claro que o Vasco é um quarto de solteiro, que o Vasco está uma bagunça administrativa, realmente, vem perdendo jogadores, não paga salário, etc. Tudo bem. Isso, muitas vezes, é encoberto pela performance da equipe dentro de campo. Agora, quando a equipe dentro de campo é o espelho da bagunça administrativa, como está acontecendo agora. O Vasco hoje tomou de quatro, foi eliminado. O Vasco está com dois pontos. O próximo jogo e último jogo é contra a Universidade do Chile, lá no Chile. O Vasco não vai. Então, lamentavelmente, o Vasco sai da Libertadores de forma medíocre. De forma medíocre, né? E o Cruzeiro, com essa goleada, ainda não está classificado. Não está classificado. Eu quero aqui fazer justiça a dois nomes do Vasco. Um é o ex-presidente Jorico Miranda, que é tão criticado por todo mundo, mas o time na gestão dele chegou na Libertadores de Janeiro. E o time não está na gestão dele atualmente? Não. Está-se, senhor. Não, senhor. Está-se, senhor. Ele saiu. Esse ex-presidente foi colocado com o mão de ferro pelo Jorico Miranda. Não foi. Quando ele não pôde concorrer na eleição, fez uma travóia... Ele fez... Com o apoio do Jorico Miranda. Mas não, não é ele que está na gestão. Seu Jorico Miranda fez uma costura, bom político, experiente, ex-deputado federal. Ele fez uma costura ali, pegou a oposição, não sei ao certo, e meteu o cara que ele queria. Então a administração ainda é dele, porque ele está por trás da administração. Ele tem uma sombra por trás. E isso é uma das coisas que todo mundo disse, é a mesma coisa que o Davi Capriciano não foi prefeito de Santos, foi a Thelma. Não é verdade. O Davi Capriciano não foi prefeito de Santos. Acho que isso é um negócio que todo mundo fala, que é o fulano que está no poder. Como aqui falavam do Modesto Marcelo, isso eu não acredito. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem fez a costura no Vasco, a costura política... Não, a costura pode ter sido ele. Então ele tem responsabilidade. Meu filho, você elege, ajuda a eleger, você tem responsabilidade. O Quercia ajudou a eleger o Fleury, a Thelma ajudou a eleger o Capistrano, o Beto ajudou a eleger o Papo, e vai por aí afora. Só que você depois disso, vocês são políticos, sabem disso. A responsabilidade fica, por indicação sua. Armando, a população associa. Agora, só que o Vasco ganhe o último jogo, ele está fora já. Está fora? Porque o Cruzeiro e o Racing já tem oito pontos. O Vasco, se ganhasse o último jogo, ele ia cinco. Já está fora. Mas o que acontece é tomar de quatro, né? O que mais dói é tomar de quatro. Hoje no jogo, agora partindo um pouquinho aqui para o jogo do Corinthians, o Corinthians começou o jogo, né? O Corinthians em cinco minutos tomou o gol e mais uma bola na trave. Mas quanto foi o jogo do Corinthians? Você ainda não informou, irmão? 2 a 1. O Corinthians perdeu 2 a 1 para o Independiente. Ótimo. A situação do Corinthians não é drástica, absolutamente. É uma situação ainda confortável, mas não está classificado ainda. Ao contrário do Santos, que mesmo perdendo, está matematicamente classificado. O Santos joga a última partida agora, pode perder de 10 a 0. O Santos está classificado. E que pese o grupo do Santos, tem 10 títulos da Libertadores. Mas não é idêntico de campo. A história não se fez igual ao futebol. E o Palmeiras... Deixa eu... Eu ia falar assim, felizmente o Corinthians perdeu hoje pelo placar de 2 a 1. Não, eu não faço esse tipo. Agora, só completando aqui. O Palmeiras é outro que também já está classificado. É bom... Agora, no que diz respeito à Copa do Brasil, é bom lembrar que a Ponte Preta, hoje, jogando em Campinas, perdeu para o Flamengo de 1 a 0. Gol do... Você travou? Você travou? O Henrique. Henrique Dourado. Henrique Dourado. Eu ia falar Henrique Prata. Henrique Dourado. E... Jogando em casa, o Corinthians perdeu com o independente da Argentina 2 a 1. Amanhã, nós temos... Amanhã, temos em Lima, não é no Brasil. Temos Aliança de Lima. É um time bom, hein? Enfrentando o Palmeiras, que já está classificado. Abrica pelo primeiro lugar o Palmeiras, né? É o caso do Santos. O Santos já está classificado? Já. Mas tem que ganhar esse último jogo. Porque não pode fechar o grupo no segundo. Tem que fechar o grupo em primeiro, né? Para ter algum privilégio lá na frente, né? Agora, a situação do Corinthians é ruim, viu? Desculpa, o Mano, mas o Corinthians vai jogar o último jogo fora e se perder... Olha que interessante. O Corinthians tem sete pontos. O Independente vai jogar contra o Milionários. Se o Independente ganhar, vai a nove. Isso. Dá com seis, o Independente. E o Corinthians vai jogar contra o Deportivo lá. É, o jogo do Corinthians é fora. Exatamente. E o Deportivo tem seis. Se ganhar, vai a nove. Luciano, o Corinthians e o Independente ganham. Mas é para o Aldo. O Aldo, pera um pouquinho. É fraco? Não. Tem seis pontos. É o jogo que vai dar classificação. Jogando lá, jogando lá, cresce. O jogo é lá, Aldo, Aldo, quantos pontos tem o Corinthians? Sete. Muito bem. O adversário dele, quantos tem? Seis. Se ganhar o jogo, vai a quanto? Nove. Passam sete do Corinthians. Não é uma situação confortável. O Corinthians joga por um empate. É uma situação, eu não digo confortável, mas no mínimo cômoda. Jogar por um empate é melhor. Agora, por ser o jogo fora, e pelo fato do adversário precisar do jogo, aí a coisa torna-se difícil. O Corinthians não joga duas partidas tão ruim como o jogo hoje. O jogo é muito mal, o Corinthians. Mas ele perdeu o domingo. O Corinthians é uma grande equipe. Já jogou duas partidas mal, perdeu o domingo. Mas o Corinthians é uma grande equipe e se recupera. Eu acredito que o Corinthians... O Corinthians hoje... Sabe quantos partidos você quer perder hoje? O futebol do Corinthians é meio... É um feijão com arroz. É metódico. Mas é um futebol perfeito. Ele escalou o time legal. O Corinthians tem uma saída de bola, etc. Tem o Rodriguinho num grande momento, tem o Paraguai lá, o Romero também num grande momento. Acontece o seguinte, que o Corinthians hoje foi irreconhecível. O primeiro tempo do Corinthians era para estar 2-3 a 0. Começou o jogo e eles meteram a bola na trave. E evidentemente, além da bola na trave, fizeram o gol, perderam uma outra bola. Que o jogador chutou e errou o chute final, se não era para ser 2 a 0 ali. E além disso, você tem o segundo tempo, onde fechou 2 a 1. Você volta para o segundo tempo, podendo virar o jogo. Ele mete um cara experiente, que é o Emerson Sheik, que entra e dois minutos após a entrada vai expulso. É expulso. Quer dizer, quem adentrou a experiência? O pedigree, a quilometragem, o traquejo do Sheik. Se ele entra e vai expulso. Se é um moleque de 17 anos, o moleque é jovem, acabou pagando pelo noviciado. Mas quem entrou foi um cara com 39 anos. É. Que isso. Lamentável. O Luciano lembrou uma coisa correta. O Corinthians não está classificado e corre o risco de acabar em terceiro. Claro que nós não estamos torcendo para isso. Não. O quê? Não. Fale para você, Lúcio. Não, calma. Gente. Eu estou torcendo para isso. Não acredito que isso vai acontecer. Até porque saiu no jornal, acho que é o País, esses dias, que o Corinthians é o time mais oferecido pelo juiz na história do futebol mundial. Eu também não fico em cima do burro. É, sabe. Eu estou torcendo para o Corinthians perder. Eu também. Mas não acredito. Mas eu também não acredito. Eu acho que o Corinthians é uma grande equipe hoje. Esse aqui é o mesmo imparcial, hein? Viu? Hoje o mapa da minha ali do Corinthians foram os laterais. Os gols saíram ali pelas laterais. Não jogaram absolutamente nada. Mas o Corinthians é, inegavelmente, indubitabilmente, uma grande equipe. Eu acho. Que eu estou torcendo para o Corinthians se ferrar sempre. Não se pode. Tudo bem. Você está extrapolando aí o seu sentimento. Agora, eu não posso deixar de reconhecer o seguinte. Primeiro, o Corinthians é um grande time. É grande time. Muito bem formatado por um técnico experiente, que já passou como auxiliar do Mano Menezes, do Tite. Ah, tá. Tem experiência. Hoje o melhor técnico do país é ele. Ele é bicampeão bolista, campeão brasileiro. Isso aí. Ele é o melhor técnico. Agora, portanto, me assusta. Brincadeiras à parte. Me assusta essa possibilidade grande do Corinthians perder esse jogo fora e ficar... Porque se o Corinthians perdeu o próximo jogo, o Corinthians está eliminado, não é isso? Isso. Isso. Aí depende do outro jogo, né? Armando, o Corinthians não perde nunca. Eu aposto o que tu quiser. Até porque o Corinthians conseguiu o feito que nenhum time brasileiro conseguiu. Conseguiu garfar o argentino na Argentina. Isso aí é inédito. Olha... Aquele jogo, meu irmão. Aquele jogo. O Santos conseguiu isso aí. Mas tem uma boa notícia para o Corinthians, né? Hoje a CBF confirmou o gol do Roger Guedes. 11 horas... Ai, maldade. 11 horas e 55 minutos, entrando a bachada Santista. O... 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 Foi maldade, não. O... Nelcio. Diga, Maduca. O... O Flávio. O Flávio. Mas, é, mano. Eu estou me sentindo constrangido agora. Foi maldade de quem, da CBF? Confirmou hoje o gol. Uma boa notícia. É você que falou. O Corinthians? Eu estou caladinho aqui, porque eu tenho muitos amigos meus que são corintianos e a gente vai respeitar. É. Eu acabei de perder o voto dele. Certo. Acabei dele. É mesmo, meus companheiros. É brincadeira, pô. Isso é uma brincadeira. Não vou me jogar na vala por causa disso. Faz um chamamento do pessoal da sangue agora. Nelcio, o problema do estádio municipal Antônio Fernandes acontece há oito anos. É o Fábio, ex-conselheiro do Santos. Quer dizer, não é de hoje já. Esse problema já vem há muito tempo, né? A sua ADG está parada a três? Esse problema da interdição e da adequação do espaço, ele começou com a Copa do Mundo, né? Com a possibilidade de receber... 4, 3... Acontece o seguinte, faz 4, mas o acerto foi um ano antes. Sim. Então faz 5. O problema é o do estádio. Na realidade, a empresa que ganhou lá para fazer a obra, ela precisou de aditamento para complementar. Esse é o problema dos estádios. Ah, eu quero manusequia. Ah, é dita, é dita. Quer dizer, e aí ficou esse embrolho todo, porque aí o processo não fecha e não é nem a questão dos valores, porque o próprio presidente do Santos, o Modesto Roma, eu marquei uma agenda com ele lá e tinha a intenção de levar o futebol feminino para lá naquela oportunidade, com o Sub-17 também para mandar os jogos oficiais lá e em contrapartida assumir a manutenção do estádio. E para isso ele queria, inclusive, junto até à federação, acho que ele tinha conseguido um recurso para mandar o para-raios. Só que não podia fazer isso em função do processo que estava tramitando. E você sabe muito bem que aí é uma questão jurídica também. Tem um processo lá que dentro dele está inserido no projeto para-raios, então de repente você não pode pegar o para-raios cedido doado pelo Aldo. A federação não aprovou o estádio Antônio Fernandes? Se a federação não aprovasse, Paulinho, não teria saído a tabela, na tabela, inclusive. Se a tabela saia o mando de jogo, é que o vistoriador da federação paulista foi lá e acaba se implantando. Agora, pelo Ministério Público com relação à questão de segurança. O Marcelo Matins, Armando, manda um e-mail para a gente, dando uma informação aqui que é importante, principalmente para você e para o Luciano, que estão teimando aí contra o Corinthians. O Corinthians ainda tem dois jogos para fazer na Libertadores. Seis pontos a buscar. Está com o jogo atrasado. Bom, eu vou dar uma opinião independente, faltando um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, eu acho que a opinião é minha, a opinião é minha. O Corinthians classifica. Peraí, peraí, como tem dois jogos, está aqui, o Corinthians tem quatro jogos. Na onde que ele tirou isso? Eu não... Tem mais, ó, mais, chegou mais um e-mail aqui, deve ser informação. Se tem quatro jogos... Tem quatro jogos. O Corinthians tem mais um jogo de volta e esse jogo depois será no Brasil. Ah, é verdade, é verdade. A chave dele está atrasada uma rodada, mas todos têm mais um jogo. Não é o Corinthians que tem mais um jogo, todos têm. Então, em suma, mesmo tendo dois jogos, os outros também têm. E a situação do Corinthians fica difícil porque ele tem que pontuar. E o próximo jogo, ele joga fora. Vamos imaginar, aqui que ele perca o jogo. O Independiente passa e o Deportivo Lara passa. Já passou, porque é o aniversário dele. Então, não, se passar os dois, os dois da nove, o último jogo em casa, o Corinthians tem que ganhar e trouxer para os outros perder. É, é. Olha que situação. Foi uma situação difícil. Estamos ao vivo, falta um minuto para meia-noite, em nome de Braga Peneus. Braga, 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 Braga Peneus, ali na Bitancur. Quase com a Conselheiro Neves, né? São mais de 40 anos prestando serviços para você. Rodas, pneus e mais de 70 itens para o seu automóvel. Vamos tomar um caputino lá, um café com leite amanhã com o meu amigo Braguinha. Braga Peneus, Bitancur 259, telefone 2102-0606, Braga Peneus. Também conosco, Vasoli, Vasoli, crédito fácil, crédito rápido, crédito desburocratizado. Vazoli, 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 sem complicação, crédito na mão. 3877-0078, Rosaldo Cocarani. Partido da Pedro Lessa, número 267, Rosaldo Cocarani. Dinheiro na mão, sem complicação, é com a Vazoli. Meia-noite em ponto, é hora da gente botar no ar os melhores momentos. Ah, depois do break? Faça o break e a gente volta com os melhores momentos então. Ok, em nome de Top Games, a Top Top da Baixada Santista e também para o Centro Automotivo Baobá. É rapidinho, hein? São dois minutos e meio. Segura. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em fumilaria, pintura e mecânica. Na Baobá, utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade. Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados, trabalhamos com todas as seguradoras. Faça um orçamento sem compromisso. Rua Xavier Pinheiro, cento e cinquenta e um, Vila Matias Santos. Telefone três dois dois um, quatro oito nove nove e três dois dois um, sete três sete oito. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Mandu Cataluá. Oferecimento Top Games, a Top da Baixada, em dois endereços. Rua Otton Feliciano, vinte, no Boulevard e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Mandu Cataluá se segura na cadeira, vem pra cá, tem a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa. Participar. O Mandu Cataluá. O grande lance é futsal. Treinos para crianças a partir dos três anos de idade, em três unidades. Na Anacosta, na Conselheiro Neves e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no Esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio, Munte Imagem e Casa Planeta. Apoio, Munte Imagem e Casa Planeta. Monte Imagem e Casa Planeta. Você sempre quis um apartamento criativo? Então prepare-se! Está na hora de você ter um apartamento macuco. Está na hora de você ter a melhor localização, nos melhores endereços da cidade. Está na hora de você ter conforto e espaço, oportunidades do tamanho do seu sonho. Está na hora da sua família ter lazer exclusivo, diversão para todas as idades, todos os dias. Não espere mais, este é o momento. Está na hora de viver a sua felicidade. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente Santista, há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro 299 em Santos. Telefone 3234-4342 ou 3234-4509. Pare para um pit stop na Braga Pneus e faça uma revisão completa de suspensão, pneus e lubrificantes do seu carro. Não fique na mão. Segurança é item obrigatório. Viaje tranquilo com a sua família, com a garantia da Braga Pneus. Braga Pneus. Cuidando do seu carro com responsabilidade. Qualidade é Braga. Braga, Braga, Braga Pneus. Braga Pneus. Rua Bittencuro 259 no centro de Santos. A Escola de Educação Infantil Pirilampo quer preparar cada criança para que seja melhor para o mundo. O Pirilampo possui o método de ensino Montessori, com salas ambientes, climatizadas, onde a classe muda de uma sala para outra a cada meia hora, com a professora e a sua auxiliar. Do maternal ao jardim, com muitas atividades e recriação, a criança sempre aprende brincando. Pirilampo Escola de Educação Infantil. Rua Godofredo Fraga 83 no Marapé em Santos. Telefone 3225-6424. Nesta quinta, cerimônia de abertura do 35º Jogos da Unisanta. Muita emoção com o desfile das delegações. Escolha do rei e rainha dos jogos e muitas atrações. Ao vivo logo após o caderno regional. E na sexta, o jogo de abertura do futsal masculino FFESP Unisanta vs Arquitetura Unisantos. Ao vivo, Jogos da Unisanta. É emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. Vamos para os melhores momentos do independente da Argentina. Hoje acabou passando pelo Corinthians 2 a 1. E ganhando ou perdendo, a nossa obrigação é passar os melhores momentos, né? Bom, conferir, pois, os melhores momentos libertadores da América em nome de Top Games, a top da Baixada Santista. Boa noite! A Top Games é um lugar ideal para você comprar games, brinquedos, perfumes eletrônicos. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Aqui você encontra lançamentos de várias marcas para meninas e meninas de todas as idades. Lego, Nerf, Patrulha Canina, Barbie e Baby Alive. E ainda, bicicletas, carros e motos elétricas da Bandeirante. Temos também perfumes eletrônicos e os últimos lançamentos em games. Estamos em dois endereços. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Ótão Feliciano. Curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games... A top da Baixada! Top Games... Pronto, vamos lá. Olá, meu amigo Samuel, aí em Guarujá, hein? Para você especial, olha aí. Corinthians de branco. Corinthians de branco, independiente da Argentina, de vermelho, de rojo. Está de rojo. Olha que bola toca na direita. Olha que perigosa batida! O primeiro momento do jogo. O Cássio pegou, largou! Gol do Independiente! Gol do lado esquerdo, na lateral. É, na lateral. Mas o Cássio solta. Mas o Cássio não podia pegar essa bola de jeito nenhum, pô. Ah, o Cássio rebateu. Sim, o cara rebate por onde pode, não é por onde quer. 1 a 0. Olha o Romero. A batida, escanteio ali para a direita. Primeiro momento, escanteio cobrado, bola perigosa, o goleirão sai. Corinthians, aperta, 1 a 0 para o Independiente. Corta o Sousa, a bola fica na direita. Pablo, levanta, corta, pela direita, o lateral, tocando para escanteio. Escanteio cobrado, outra vez o Romero na cobrança. O goleirão está firme, hein? O goleiro argentino é bom. Olha o Romero outra vez para a ponta esquerda. Levantou, deu rebote e acabou não dando nem nada. Olha o Independiente, olha o Independiente. Bola solta na direita, rebote para cá, para lá. A bola bateu na trave. A bola bateu, quer ver? Veja só. A bola vai lá na madeira. Olha aí. Pela direita. Esse lado aí é imigrante. O Paulinho tem razão. Olha lá, viu? Na trave, ela bate lá em cima. Quer ver? Olha lá, olha lá, pá, na trave lá em cima. Olha o Corinthians respondendo. Por dentro, já a bola toca no jogador argentino e sai. O Rodrigo está se desentendendo aí. Olha esse canteio. Intercepta a zaga. Olha o Corinthians. Olha o Corinthians. Olha o Corinthians. Na esquerda corta bem a zaga. Outro escanteio. Já é o quarto escanteio a favor do Corinthians. Outra bola interceptada. Aperta o Corinthians. 1 a 0. A bola vai pela ponta esquerda. Ele lança, mas ela já tinha saído. Olha o contra-golpe. Apertando a equipe corintiana. Por dentro, Corinthians. É feito agora independente da guarda graça. Bola levantada. Passa porque passa. Perigo, hein? Pela ponta esquerda. Outra bola alçada ali por dentro. Não dá em nada. O Corinthians responde. O Corinthians sente centroavante alçando bola na área. É, o Corinthians está sem centroavante, sim. O João foi vendido, meu querido. Olha o independiente. Escanteio. Olha a cobrança. A cobrança. Olha o Romero. De cabeça. Ele, 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 ele sobe. Impressionante. Ele, olha lá. Ele sobe e com a moleira. Com a moleira. Ele faz o gol de moleira. Quer ver? Olha, 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 olha. Romero. O que é isso, meu filho? Olha, olha. Paraguaio. Paraguaio. Quer ver? Ele sobe e cabeceia para trás. Quer dizer, de moleira. Ele faz o gol. Gol contra, né? Gol contra. 2 a 0 para o independiente. Olha o independiente. Olha o independiente. A procura do terceiro, hein? Uma avenida ali. Se sai o terceiro, o caixão fecha. Olha o Corinthians. Olha o Corinthians que mandou o Romero para o Jadson. 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 Gol do Corinthians. Uma bola primorosa do Romero para o Jadson. E o Jadson com a chapa do pé direito. Olha lá. Ele bate e configura o primeiro gol do Corinthians. 2 para o independiente. 1 para o Corinthians. E já tivemos esse lance aí, que acabou não dando em nada. Você vê que a bola sobra. E o Corinthians, quer dizer... Olha aí. Está vendo? Você vê que a briga já está na área. Ele podia até dar um pênalti aí. Mas a bola estava morta ainda, né? Outro escanteio. Para cá era de 2 a 1. Independiente apertando. Corinthians respondendo. Olha que bola perigosa. Na área, por pouco, pouco, o Corinthians não empata. Olha que bola por dentro. A zaga que fez o corte. Olha o dependiente. Olha o dependiente na direita. Para cá, para lá. Não deu em nada. Na ponta esquerda. O drible. A passagem. O chute interceptado. Agora o Corinthians. Agora o Corinthians. A bola passa por todo mundo. Olha aí. Na sequência, Jadson ficou. O rebote é por dentro. A complementação. E a defesa do goleiro argentino. Dependente bem, Armada. Dependente bem na defesa, né? Olha o time argentino procurando o terceiro gol. Corinthians responde. Bola solta por dentro. Corte da zaga. Agora uma falta. Levantada. A bola na área perigosa. Estão fazendo liga de impedimento, Armada. Essa liga de impedimento é fatal, hein? E o Corinthians procurando o gol de empate a todo custo. Foi muito superior até. Teve momentos que o Corinthians até fez por merecer aquele que seria o 2x2. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Independente respondendo também. Não ficou só na defesa, não. Corinthians responde. Pera direita. Não dá em nada. O corte do... Essa passou raspando. É. Passou com perigo. Torcedor vai à loucura, né? Olha o escanteio. Na cobrança também não deu em nada. 2x1 era o placar. E aí, e aí, meu filho, a expulsão do Emerson Sheik. Olha lá. Não é expulso. Quer ver? Olha lá. Imagina. Sem necessidade do amarelo. Acertaram o rapazalho. Foi lá fazer troca de carinha, mano. Isso é libertador. E vale isso? Não, mas é libertador. Os libertadores têm isso. Sim, mas tem que ser expulso. Às vezes, às vezes, mas às vezes precisa dar também. Mas o Sheik, quando faz carinha, ele dá bitoca. Foi expulso, Emerson. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Meia-noite. Meia-noite 12 em torno da Baixada Santista com o Boquerão Express. Boquerão Express é a mais gostosa comida por quilo de torno da Baixada Santista. Boquerão Express, Lobo Viana. Aqui, pertinho da universidade, né? Um almoço por quilo, simplesmente imperdível. Bom, Nelsinho, como é o assunto, esse negócio do estario Antônio Fernandes, hein, Nelsinho? Tá bombando aí, então? Tá bombando aí, aqui. Mas aí as pessoas não estão discordando, não. Estão querendo até ajudar, dando opiniões, né? Armando, eu queria colocar uma outra questão, se você... Pode colocar depois do break? Posso, tá? Pode ser? Então faz o break, a gente volta por volta aqui para essa informação. Estrela de Ouro, o clube da família nipônica. É rapidinho. Seja bem-vindo ao clube Estrela de Ouro, o futebol clube. Tradicionalmente familiar, restaurante gastronômico oriental, com espaços para práticas esportivas e realizações de eventos corporativos, festas ou uma simples reunião de amigos, jantar à la carte e festival de comida japonesa. Estrela de Ouro, o futebol clube. Avenida Rei Alberto I, 372 Ponta na Praia, em Santos. Telefone 3261-4511. Estrela de Ouro, o clube da família. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Astro Contabilidade. Vanessa, bom dia. Desde 1972. Servindo bem, para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora. Acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em dois endereços. Avenida Epitácio Pessoa 241, no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Stop. Vistorias automotivas. Tenha confiança e tranquilidade. Mais segurança para você, sua família e sua empresa. Laudos para transferências, troca de placas e regularizações em geral e perícias cautelares. Ligue e agende sua vistoria. Empresa credenciada pelo DETRAN e detentora do selo de qualidade ISO 9001. Stop Vistorias. Nosso trabalho, sua segurança. Rua Joaquim Távora, 14, Vila Matias, em Santos. Telefone 3221-2544. Vai tirar a primeira habilitação? Na Escola de Trânsito CDETRAN, você encontra o curso teórico e simulador de direção veicular com preço especial. O Edivaldo e sua equipe estão prontos para te atender. No CDETRAN, tem também cursos especiais de transporte coletivo e cargas perigosas. Está com a CNH suspensa ou precisa de reciclagem? Vai no CDETRAN. Em breve, palestras para empresas com cursos regulamentadores. O CDETRAN fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 76, em São Vicente. Ligue lá, 3469-7796. Peixe na Brasa, bar e restaurante especializado em peixes e frutos do mar. Espaço recreativo para empresas, para quem curte boa comida, bebida e futebol. Tem também espaço Kids, onde brincar é prioridade e tranquilidade para os pais. Festival de porções, self-serve, hambúrguer artesanal e o delicioso açaí na tigela. Seja um franqueado e leve a marca Peixe na Brasa para a sua cidade. Informações e reservas, 98107-7053. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, 12º Sprint e Triatlon Santa Cecília TV, 2ª etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a praia da Enseada, em Guarujá. Informações, ypseventos.com.br. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização, ypseventos. Realização, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Voltamos a apresentar, esporte por esporte. O mandu capta no ar. Oferecimento, Box do Santista. Traça Almirante Gago Coutinho na ponta da praia, em Santos, em frente à travessia de balsos. Mas não confunda, Box do Santista. O mandu capta no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O mandu capta no ar. Bem, nós estamos de volta aqui. Tem alguns e-mails que não foram respondidos, né? Não só aqui, como lá. Queria colocar uma outra questão em debate? Diga, à vontade, Al. Posso colocar? À vontade. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta pra você. Hoje saiu no estúdio, com base dos 20 times da Série A, em 2017. Qual você acha que, qual dessas rúbricas gerou mais receitas no futebol brasileiro? Direito de TV ou transferência de jogador? Acho que foi transferência de jogador. Você errou. Foi direito de TV. Depende também do clube. E a diferença é brutal. Mas depende do clube também. Por exemplo, transferência de jogador. Quem que o Juventus transferiu? Ninguém. Não, Armando. Foi na somatória dos 20 times da Série A e do 2017. Na somatória, sim. De transferência, deu 966 milhões de reais. Direito de TV, 2,02 milhões. Isso é preocupante, Armando. E eu vou falar por quê. Isso mostra como o nosso futebol de base está sendo mal gerido nos últimos tempos. Essa história de ficar imitando o padrão do time principal, padrão de Barcelona, de formação, padrão da Alemanha, de formação. Nós somos também das características do nosso futebol brasileiro. Entendeu? De valorizar o futebol arte. Entendeu? Essa coisa de muita teoria e pouca gente da prática está levando a essa condição que está gerando isso aqui. A grande mola propulsora de receita do futebol brasileiro sempre foi a transferência do jogador. Não está sendo. E a diferença é brutal. É quase um bilhão de diferenças. É mais de um bilhão de diferenças. Em 2017, do jeito que está, isso vai deteriorar. Muito bem. É um problema dos dirigentes a resolver. Nutrividas suplementos para a sua saúde, conosco também aqui no Esporte por Esporte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Luciano Batista. Ô, Luciano, me tira uma dúvida aqui. Até que ponto a Federação Paulista de Futebol pode impor um clube de não jogar mais ou menos do que 30 quilômetros de distância. Por exemplo, todo mundo fala que o ADG não pode jogar fora de Guarujá, que é tantos quilômetros de distância, etc e tal. Por que que o Atibaia, que é de Atibaia, mandava seus jogos em Indaiatuba e fez a final em Bragança? Porque o estádio estava interditado. Não era uma decisão contra o clube, mas se o estádio que ele manda não... É a mesma coisa lá no Guarujá. Não tem que ter distância, pode mandar na Vila, por exemplo. Não, não, não. A Desportiva Guarujá, ela não é da Prefeitura, é um clube que tem vida própria, particular. A Prefeitura cede o espaço público para que ela mande os jogos lá, a exemplo de... É diferente de São Vicente, o Paulo sabe disso, onde o Monsfeito Perotti não é da Prefeitura. É um estádio que pertence ao São Vicente, atleta. O São Vicente tem um CNPJ, muita gente confundia o fato de levar o nome do grande baluagem que foi o Monsfeito Perotti, mas não é da família Perotti. Assim como muita gente achava, principalmente os corintianos aqui na Baixada, que o Urbano Caldeira apetecia à família Caldeira, apetece ao Santo Futebol Clube do Estado. Mas agora, para voltar à pergunta, isso é falta de prestígio político na federação. Eu também acho. Essa situação da Prefeitura já, me desculpe, mas é inadmissível. É inadmissível, parece que não tem ninguém. É o trabalho de bastidor, né, senhor? É, tem que ir lá, tem que pegar, ligar, ir lá, almoçar, tomar café com o presidente, chorar, mingar. É assim que isso funciona. Tem que ir lá, perguntar, olha, presidente, o que é que pode, ali não pode? Pô, nós estamos aqui... Você está dizendo que não chora, não ama, é isso? É, claro que é. Você tem que ir lá, passa ali no mercado de peixe. É, passa ali, não, é assim, é a boa relação que tem que ter na federação. Ele alegou que as alterações que tiveram no regulamento não permitem mais. Antigamente, por exemplo, eu lembro, no ano da Copa e no ano seguinte, a Desportiva Guarujá, ela jogou na Arena Barueri. É verdade. O senhor Vicente disputou o campeonato e mandou jogo lá no Estado de Espanha. Pagava alocação, acho que 5, 5... Ele jogou no Estado de Javaquara também. Ah, jogou. Teve um ano. Antigamente podia, agora já não pode mais. Teve um ano que a Federação Paulista... A Federação Paulista, ela pertence a Santos. Teve um ano que a Federação Paulista, não sei se foi em 2013 ou 2014, foi lá no São Vicente fazer a auditoria. Eu fui, a pedido do... Na época era o Maninho, o Martiliano, fui com eles na Federação. Começamos com, na época era o Coronel Marinho. Aí o Marinho marcou a visita num sábado de manhã. Eu cheguei lá, eu recepcionei ele. A gente tem que dar uma assistência, tem que estar junto. O Maninho está lá na AD Guarujá e ele conhece o caminho das pedras. Conhece, conhece. Para não conseguir, porque realmente a coisa... Mas então, mas aí que está o Maninho, o Martiliano... Mas o Maninho tem que ter o apoio de alguém. Exatamente. O Maninho conhece... Algum político lá em cima, algum deputado... Não adianta eles irem na federação... Você acha que... Chega lá... Olha, quem está aqui na federação? Olha, está o deputado aqui com o Maninho. Aí a conversa é outra. O Maninho se vai sozinho, ele sai do Maninho. Adoro o Maninho. Só que coitado, não dá. Ele tem um limite. O limite é quando a força política tem que ir lá. A Federação Paulista de Futebol é um órgão político. Como é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Todas elas são órgãoes políticas. Nós temos que ir lá... Nós não vamos prejudicar ninguém. Nós vamos lá para defender... Elas votam e são votadas. Exatamente. A Federação tem eleição para eleger o presidente. E ela, a Federação, vota para eleger o presidente da CBF. Então, a Federação, como dizia, tem razão. Ela vota e é votada. É um órgão político, sim, senhor. É um órgão político. Só que o que o Rancinho falou, a DG só pode jogar no perímetro de Guarujá. Ela não pode mandar... Por exemplo... Mas por que só para ela? Porque mudou a lei. Mudou a lei. Agora a CNPJ tem que ser da própria cidade. Assim como a Real Cubatense, ela é de Cubatão, o próprio nome já está falando. No entanto, o CNPJ já foi, de propósito, colocado em Santos para mandar jogos no Estado de Espanha. Porque só naquele... É, eu estava jogando hoje, não está... Então, ele foi só o homem, já apareceu lá. O que o Rancinho vai e manda jogo em Bragança? Aí é que eles tinham que... É isso aí. Então, como eu falei... É isso aí. Tem que ir lá, peso político... Não vai longe. O Santos não muda seus jogos... O Pupa Caimou... O Pupa Caimou... Tem seis minutos em toda a Baixada com o Feijão Três Fazendas. Vindo das melhores fazendas do Paraná e de São Paulo, para a sua mesa direto. Feijão Três Fazendas. A venda em todos os supermercados e empórios da Baixada Santista. E também na Rede Litoral. Três Fazendas, amor, qualidade e economia. Esse é o feijão que o seu paladar queria. Feijão Três Fazendas. Recebeu um telefonema aqui do Tino, lá do Barro do Toninho 2. Fica na Carvalho de Mendoza. Sabe o lé ali do... Onde tem um garçom, amiga do Cabizão ali. Discutem pra burro. Mandou dizer que amanhã tem peito de frango lá no barro. Aqui é o... A Parmediana. Mais em nhoque. E mais em nhoque. É isso? É isso. Lá no bar do Toninho 2 na cara, o Vale de Mendoza. Tô nessa, se Deus quiser, tô nessa. Pra comer. Tô dentro também. Voltamos já já pro bloco final. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O manduca tá no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O manduca tá no ar. Você quer um apartamento criativo? Então vem que tem. O Grupo Macuco tem do jeito que você quer. Você quer a melhor localização? Vem que tem os melhores endereços da cidade. Você quer conforto e espaço? Vem que tem do tamanho do seu sonho. Você quer lazer exclusivo? Vem que tem diversão para todas as idades. Todos os dias. Vem que tem Grupo Macuco. Tá esperando o quê? Vem que tem. Para cuidar da sua saúde, não basta apenas ter bons médicos. É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação. É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos vem unindo o tratamento humanizado à tecnologia de ponta. É referência em vários tratamentos, entre eles de cardiologia e oncologia. Conta com pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, UTI em apartamentos com direito acompanhante e muito mais. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos. Nesta quinta, cerimônia de abertura do 35º Jogos da Unisanta. Muita emoção com o desfile das delegações. Escolha do rei e rainha dos jogos e muitas atrações. Ao vivo, logo após o caderno regional. E na sexta, o jogo de abertura do futsal masculino Fefesp Unisanta vs Arquitetura Unisantos. Ao vivo. Jogos da Unisanta. É emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Voltamos a apresentar. Esporte por esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Estamos de volta pra Pantera. Troca de óleo da galera. Pantera, Pantera. Na Carvalho de Mendoza. Perto ali do bar do Torninho 2. Onde amanhã tem o peito de frango, a paramentiana. Lá com o meu amigo Tino. O negócio é o seguinte. Alguns e-mails sempre ficam. As pessoas depois do dia seguinte. Mandei e-mail pra lá. Vocês não responderam. Eu tenho um rapidinho aqui do ministro Gomes. Pra você. Quer saber duas coisas suas. Paibó. Quais são as seleções favoritas ao título da Copa do Mundo? E quem vai levar a Champions League? Real Madrid ou Liverpool? Bom, os favoritos pra Copa do Mundo, a meu ver, são. O Brasil, como sempre, não pode deixar de ser um favorito. Sempre. É o único país que participou em todas as Copas do Mundo. Não houve uma que ele ficasse fora. Os outros já ficaram. Grandes campeões do mundo, né? Alemanha, Argentina, Itália. Campeões do mundo, hein? França, Inglaterra. Já ficaram fora, todos eles. O Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Então, o Brasil é favorito. Agora, a meu ver, as outras equipes favoritas são Alemanha e Argentina. E Liverpool e Real Madrid, mano. Liverpool, tô na cara. Ganha o Liverpool, ganha. Liverpool, ganha. Ganha, ganha o jogo. Ganha o jogo. O título será dos ingleses. Pode escrever como... Anotem e me cobrem. Como falava o Pinho Neto. Como do Firmino ou do Sará? Não sei, não sei, não sei. Acho que o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo entrando nesse debacle, ali. Eu acho que vai dar Liverpool. Eu acho que vai dar Liverpool. Eu acho que hoje ficou provado como se marca o Sará. Que há um sempre e um na sobra. E não arrumou nada. Se marcar o tal de Sará... E o Mané, embora lembre o Mané Garrincha, não é tão bom quanto o Sará. E perguntando para o Sará. Você não foi bem hoje, hein, meu filho? Por assim, sei lá. Ô, Raul, sobrou muita coisa aí, não? Sobrou, Armando. Mas quer mais um rapidinho? O Bruno Henrique, o Ricardo Ribeiro da Silva, de Agir Costa e Silva, quer saber da situação do Bruno Henrique. E por que o Santos não contrata o Carlos Alberto, o veterano Carlos Alberto, ou o Téreo do Atlético Menino? O Carlos Alberto está com 37 anos, grande jogador. Resolveria o problema do Santos no meio-campo, mas não querem. Não querem, não sei, ou não procuram. Seria uma contratação, como é que chama, Nelson? Pontual. Pontual. Exato. Preciso dele para essa posição, vai, pega e tra... Resolve. Para resolver. Mas será que resolve ainda? Ele tem um temperamento forte. Mas se você souber lidar com ele... Ele teve no Figueirense, no Vasco, no Atlético Paranaense... No Corinthians, no São Paulo, na Alemanha... Não, no Corinthians, no São Paulo já faz tempo. Mas nesses dois, foi recente, não mostrou o futebol. E ele jogou bem, Aldo, irmão? Em todos que ele passou. No Porto ele jogou bem, no Corinthians ele jogou bem. É difícil o Caribeiro jogar mal. O Corinthians jogou bem. Mas é difícil lidar com ele, né? Bota. É difícil, né? Tá bom. Aldo Neto. Muito obrigado. Aldo, um forte... Qual é o destaque final, Aldo? Você quer um destaque final? Bom, não me veja com notícia sinistra. Eu vou responder a questão do Bruno Henrique. Bruno Henrique, no Brasil da Libertadores, já pode jogar e já cumpriu a suspensão da expulsão do ano passado. Ah, é verdade. Bruno Henrique, se quiser ser utilizado agora contra o time peruano, tem razão, já está liberado pelo jurídico, né? Não. Estava punido. Agora, contra o Departamento Médico, aí não sei. Ele já cumpriu a punição e já está liberado pelo Departamento Médico, entrou na última partida do Campeonato Brasileiro. Até que, enfim, você veio com uma boa notícia. Não, só trago boa notícia. Tá bom. Paulinho de Brito. Obrigado, Paulo. Eu colocaria a França aí também como favorito e vou te falar um negócio, colocaria o Wanderlei no gol do Brasil, porque esse Alisson, ele até hoje não me convenceu. Obrigado, Paulinho. Luciano Batista. Tá difícil. Eu queria dar um destaque do nosso peixe, mas tá difícil, né? Como tá difícil? Que jogo triste ontem, né? Dá um destaque das tuas camisas, porque as tuas camisas são... Você gostou da minha camisa, Paulo? Lembra que é a propaganda, bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. O Armando fala dos olhos pra Denise e você também tem olhos claros e ele não fala. Isso é bullying. Não, não é bullying, não. É que o lado feminino dele é sapatão, tá certo? Ah, é verdade. Um abraço depois dessa, um abraço a todos. Obrigado, Luciano. Nelci, eu levo o nosso abraço lá pra Guarujá. Ninguém aqui fez nenhuma crítica política. A gente quer que o estádio volte a ter aquela fluência que teve no passado, é só isso. Eles entendem, sim. E pode ter certeza que lá o pessoal do fórum, os promotores, eles assistem o programa, viu, Armando? Até porque eles gostam de futebol também, incluindo o promotor que faz parte desse eleuma todo aí, que é o doutor Eloides, que gosta muito de futebol, bate uma bolinha de vez em quando. Eu tenho um profundo respeito por todos. Cada um dentro da sua autoridade, dentro do seu diapasão, dentro do seu degrau, né? Todos merecem o meu respeito. A gente briga muito porque não quero ver o estádio municipal Antônio Ferrantes parado, nesse ostracismo, sem nada, sem nenhum jogo, sem fim. O estádio pertence à prefeitura municipal do Guarujá, que tem que ter uma verba pra mantê-lo, né? Afinal de contas, é cortador de grama, é gelador, é porteiro, é faxineiro. Tem uma equipe. Para aí. É isso aí. AVCB. É. Convido a todos nesse final de programa para que acompanhem amanhã a grande festa de abertura da 35ª edição dos Jogos da Unisanta. Amanhã, na sexta-feira, começam as transmissões ao vivo, a partir das 20 horas, aqui na Santa Cecília TV. Os senhores ainda ficam hoje com o meu companheiro Pedro Alcântara, não é isso? É isso. A partir de amanhã, na sequência, fica o companheiro... Boturão. Edgar Boturão, né? O ponto de vista. Aliás, Amando, ele hoje fez referência a isso no ponto de vista, dizendo que a reprise com a do Jogos vai ser depois do nosso programa e estava revoltadíssimo com o técnico Jair Ventura. O Boturão entende de futebol, cara. Ele entende de bola, sim. Tá bom. Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite e até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe, do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe, do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A bola salve... A bola rola, leve e solta por aqui. A bola rola, leve e solta por aqui. A bola rola, leve e solta por aqui. A bola rola, leve e solta por aqui.